E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez falar aqui sobre esse botão de testar agora, que é uma possibilidade de você testar os jogos antes de baixar. Então a Google Play está com essa opção agora saindo para alguns jogos, não são todos os títulos, mas você já pode ver de vez em quando aí alguns jogos no qual você queira com esse botão testar agora. E isso provavelmente vai se tornar mais comum assim que mais jogos aderirem a isso, já que muitas pessoas preferem comprar se testar o jogo e realmente ver que o jogo vale a pena. Eu por exemplo, às vezes eu olho alguém jogando e vejo que o jogo é bem interessante, mas se eu não testo antes eu fico meio com receio de realmente ir lá e gastar um dinheiro a mais para poder comprar um jogo que talvez não seja do meu interesse na hora que eu comece a jogar. Então, quando você clica aqui no botão testar agora, ele começa a carregar aqui o jogo e são alguns títulos que tem essa opção ainda, não são todos, mas com o tempo provavelmente sairá para mais outros títulos. Vou abaixar aqui um pouquinho. Mas você pode ver aí, eu não baixei o jogo, eu não cliquei na opção instalar. E antes eu tinha que instalar o jogo para poder jogar. Então, aqui ele me explica como que é. Está me mostrando aqui pelo menos o básico do jogo para poder entender como que funciona. Então, olha aqui. Eu consigo fazer algumas coisas. E esse aqui é um jogo bem comum, já que muitas pessoas têm costume de jogar esse tipo de game para poder realmente fazer... Se divertir no tempo extra, né? Eu falo muito disso em relação a esse tipo de diversão, já que muitas pessoas passam o dia inteiro trabalhando e às vezes não têm oportunidade de ver e participar do que realmente é interessante na vida. Se divertir um pouco porque realmente é algo que é importante para qualquer pessoa. Então, isso que você viu aqui agora foi a demo. E agora, se você gostou do jogo, basta você clicar e instalar o jogo normalmente. Para quem gosta desse estilo de game, é bem interessante. E tem outros jogos aqui que você pode olhar nessa lista que eu vou deixar aqui abaixo. Quais os jogos que tem essa opção com esse botão de testar agora para você poder aproveitar. Então, eu vou deixar a lista, depois você pesquisa aí com calma e veja se algum dos jogos te interessa para você comprar ou mesmo baixar grátis como esse aqui, que é a opção que tem aqui para mim. Pronto, agora que eu gostei do jogo, já instalei ele e posso jogar normalmente. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo do que vocês podem fazer. Tem outros jogos aqui na lista que vocês podem ver e ver se vocês têm interesse ou não. Eu vou ver mais um aqui só para mostrar esse botão ainda funcionando. Então, eu pesquisei aqui o Gen City, não aparece aqui na lista, mas aparece, por exemplo, esse Panda Pop, que já tem aqui o botão testar agora. Então, Gen City eu não conheço, eu não sei que jogo que é esse, mas apareceu aqui esse outro jogo com uma opção de testar antes de baixar. Esse aqui ainda não tem. E são poucos jogos que tem essa opção. Então, você irá procurar aí. Provavelmente a maioria não tem nada ainda, mas aos poucos eu acredito que irá aparecer para vários outros jogos. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e até mais, pessoal! Tchau!